Coração está carente com saudade de você Já não sei o que fazer para estar junto a você Meu coração precisa de carinho Tá cansado de viver sozinho Com a solidão Ele precisa de você Dá um jeito e vem me ver Vem matar essa saudade Não consigo viver longe de você Dá um jeito e vem me ver Coração está carente com saudade de você Já não sei o que fazer para estar junto a você Meu coração precisa de carinho Tá cansado de viver sozinho Com a solidão Ele precisa de você Dá um jeito e vem me ver Vem matar essa saudade Não consigo viver longe de você Dá um jeito e vem me ver Não consigo viver longe de você Dá um jeito e vem me ver Então eu vou deixar para estar junto a você